Em frente ao Parque Vicentino Aranha, aqui no Vila Diana, você tem o Vicentino Espetos e Porções de Boteco. E aqui sim, o lugar ideal para você trazer a sua família, fazer o seu happy hour. E essa semana tem uma promoção especial para você. Olha só, segunda e terça-feira, o seu comprando três cervejas da Itaipava, a quarta é inteiramente de graça. É cortesia para você que está assistindo o programa. Portanto, não perca a oportunidade e venha já conferir. Vicentino Espetos e Porções de Boteco, está aqui esperando por você.